Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, para o vídeo de hoje temos aqui nova atualização do player de música da MIUI 13 e 12.5. Digo 12.5 porque existem alguns dispositivos como o Redmi Note 8 e o Redmi Note 8T que o player de música funciona mesmo estando na MIUI 12.5. É muito importante lembrar que para o Redmi Note 8 e Redmi Note 8T o player de música só irá funcionar se vocês estiverem aí na última versão da MIUI para ambos dispositivos. O Redmi Note 8 tem que estar aí na 12.5.2 e o Redmi Note 8T 12.5.4. Qualquer versão da MIUI abaixo dessas duas versões para ambos dispositivos o player de música aqui não irá funcionar para eles. Certo? Então já esclareci essa parte aí do Note 8 e Note 8T. Para quem está na MIUI 13 tanto com Android 11 como com Android 12 vai funcionar perfeitamente aí o player de música. Bom galera, o link para download está aí na descrição do vídeo. Esse aqui é o Redmi Note 11 Pro. E esse player de música aqui é a versão sem o Mi Smart Hub, beleza? Para vocês que não sabem aí o que é o Mi Smart Hub, é exatamente isso aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu acionar aqui. Vamos lá. Notificações. Cartões. O Mi Smart Hub, galera, é exatamente isso aqui. É esse recurso aqui de compartilhamento de mídia que a Xiaomi está implementando aí na MIUI 13. Então, essa versão aqui do Cache, que é o aplicativo responsável por trazer o player de música aqui na central de controle, é a versão somente do player de música na horizontal, como vocês estão vendo aí. Inclusive, essa é a versão que eu recomendo que vocês que estão aí na MIUI global, como eu aqui no Redmi Note 11 Pro, utilizem, certo? Ela é a versão mais estável para vocês que estão na versão global. Para quem utiliza a MIUI China, usa qualquer um dos dois de acordo com o gosto. Inclusive, você que está na MIUI China, fique aí até o final do vídeo, porque eu tenho uma informação muito importante para passar para vocês aqui sobre espelhamento de tela, beleza? Então, eu estou aqui na versão global, no Redmi Note 11 Pro, e estou utilizando aqui o player de música na horizontal. Já fiz todos os testes possíveis, galera, de espelhamento player aqui no player de música através do Spotify, certo? Vou mostrar aqui para vocês também durante o vídeo. Está tudo muito funcional. Eu sei que existem alguns dispositivos como o Poco X3 Pro, que a galera está enfrentando dificuldade aí para poder espelhar na TV. A gente vai tentar resolver isso. Inclusive, eu vou ver se hoje eu pego o Poco X3 Pro da minha irmã para a gente tentar resolver esse problema. Para outros dispositivos, assim como o Redmi Note 11 Pro, está funcionando direitinho aí sem nenhum problema, certo? Consegui espelhar, já fiz os testes aqui. Está tudo funcional. Informações aqui, ó, da música aparecendo numa boa, né? Está funcionando também na central de notificações. Aqui a gente consegue, ó, utilizar todos os recursos, play, pause, passar música, né? Vou passar a música aqui para vocês verem, né? Aumentar aqui, ó. Está tudo funcional, galera. Então, está funcionando direitinho essa versão. E lembrando que se você estiver utilizando aí a versão com o Mi Smart Hub e for instalar essa versão aqui, vai dar que o aplicativo não pode ser instalado. Porque a versão com o Mi Smart Hub é uma versão mais atual, certo? Então, o que é que você vai precisar fazer se der a mensagem de que o aplicativo não pode ser instalado? Você vem até Apps, certo? Gerenciar Apps. E aqui você vai procurar por transmitir. Se não aparecer para você aí transmitir, você vai procurar por cast. Se botar cast e não aparecer, bota transmitir e vice-versa, certo? E aí, depois que você encontrar aqui, ó, você desinstala as atualizações e instala essa versão aqui, que é a mais atual. Desinstalou as atualizações para fazer a instalação? É bem simples. É só entrar no seu gerenciador de arquivos e colocar para instalar, beleza? E aí você vai conseguir numa boa. Então, vamos partir aqui para a galera da MIUI China. Pessoal, é o seguinte. Eu estava dando uma pesquisada aqui e nas configurações não tem mais a opção de transmitir com display sem fio, que seria para o Chromecast, né? Essa opção no sistema, ela ficaria aqui, ó, em conexão e compartilhamento. Tanto que aqui na versão global, deixa eu sair aqui para mostrar para vocês, a gente vem aqui, ó, em... Deixa eu ver aqui, conexão e compartilhamento. Cadê? Pronto. E aqui a gente tem a opção, ó, de display sem fios, né? E aí aparece o Chromecast, aqui a minha Mi Box, a conexão aqui de espelhamento é através do Chromecast, aqui a minha TV Box aqui da Realme, né? E aqui, ó, a gente não tem mais essa opção de display sem fio. Certo? Então, você que utiliza a Mi Box China, se você quiser espelhar o seu dispositivo aí para o Chromecast, o que é que você vai fazer? Você vai baixar o Activity Launcher Digital Mira, Miracast, certo? Aqui já aparece, quando você digita a Mira, aqui você cria o atalho lá na tela inicial, lembrando que você vai ter que dar permissão Activity Launcher aqui, mais informações, mais permissões. Aqui você vai ter a opção, ó, de atalhos na tela inicial. Então, você dá permissão aqui de criar atalho na tela inicial, depois você pode voltar lá e criar o seu atalho aqui nos três pontinhos, certo? Criou o atalho, ele vai ficar assim, ó, e aqui você vai ter a opção de espelhar. Tá vendo? Apareceu aqui a Mi Box, né? A stick da Realme e tudo mais. Então, para você que está na Mi Watch China e por acaso não encontrou mais essa opção, é porque ela está oculta no sistema, certo? Então, é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.